Meus amigos, enquanto nós continuamos aqui sedentos e ansiosos por mais novidades de Street Fighter 6, a nossa querida Capcom vai trazer ainda esta semana, mais precisamente nesta sexta-feira, conteúdos especiais para a comunidade aí, onde eles vão trazer live streams destrinchando o jogo como um todo, ou seja, eles vão pegar ali os personagens que nós já temos disponíveis, eles vão trazer tutoriais e falar um pouco mais além com relação às mecânicas do jogo, e eu vou trazer tudo aqui para vocês, tim-tim por tim-tim, dessa notícia que eu separei, e vocês entenderem exatamente do que se trata esse evento que vai começar na próxima sexta-feira e vai se estender aí por um bom tempo, cara, não vai ser apenas agora não, entendeu? Então, saudações deles, eu sou o Caio Nobre, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6, se você já está curioso em poder conferir essas novidades, deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acesse aí o nosso site que é o meialua.net para poder ficar por dentro das notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos, e considere, se você puder, se tornar um membro ativo aqui do canal para poder ter acesso aí a conteúdos exclusivos como o nosso grupo lá do WhatsApp, para poder trocar uma ideia firmeza com a gente lá todo dia, com a galera que já faz parte do grupo também, participar de sorteios que nós estamos fazendo neste ano de 2023, e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Caso você não possa, mais uma vez, só deixar aquele likezão aí, um comentário relacionado ao tema do vídeo que a gente está tratando aqui hoje, e a sua visualização, é claro, já ajudam demais, beleza, meus amigos? Então, sem mais delongas, pessoal, deixa eu trocar a minha tela para a gente poder começar a ver aqui, essa notícia que eu separei para vocês com relação a esse evento novo aí que a Capcom está trazendo para a comunidade de forma que eles irão destrinchar aí o que já foi apresentado para a gente no Street Fighter para que nós possamos entender mais profundamente o potencial do jogo e dos seus personagens. Essa notícia aqui, galera, eu peguei lá do site Event Hubs, como sempre, né? É um site que a gente costuma trazer notícias aqui para vocês, eles estão sempre bem antenados com relação ao que está acontecendo, é um site lá de fora. A nova série de streaming de Street Fighter VI com explicações detalhadas e tutoriais de personagens começa a ser exibida nesta sexta-feira. Vamos lá, lê a notícia aqui agora para vocês entenderem como é que isso vai funcionar. Já faz um tempo desde que vimos as revelações mais recentes de Street Fighter VI. No início de dezembro, a Capcom revelou quatro novos personagens jogáveis, incluindo o retorno do legado guerreiro mundial DJ, bem como as recém-chegadas, os recém-chegados no caso, JP, Marissa e Manon. Enquanto esperamos por mais notícias sobre o título, a empresa que o desenvolveu está iniciando uma nova série instrucional intitulada Metro City Academy, na qual apresentará explicações detalhadas e tutoriais de personagens com a ajuda de convidados rotativos. A primeira transmissão está programada para ir ao ar nesta sexta-feira, 20 de janeiro. E aí, aqui agora, eles fazem uma citação do Twitch, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho também, no perfil oficial da Capcom. Apresentando Metro City Academy, uma nova série de transmissão com convidados rotativos, onde ensinamos Street Fighter VI com explicações detalhadas e tutoriais de personagens, apresentado por VichelsFGC, escreveu a página oficial do Street Fighter no Twitter, esse episódio está programado para ir ao ar às 13 PT e será transmitido no Capcom Fighters, aquele canal oficial lá do Street Fighter. E, obviamente, a gente vai estar por dentro aí, a gente vai acompanhar o Meia Lua aqui no caso, né, essas transmissões e tudo, e trazer quaisquer tipos de conteúdos interessantes que eles mostrem lá, seja a parte de destrinchando mecânicas gerais do jogo ou até mesmo de tutoriais dos personagens para poder deixá-los muito bem informados aqui também, né, pessoal? Porque deve ser um evento, eu acredito, mais extenso, aí a gente pode assistir lá, acompanhar, condensar e trazer só a nata mesmo, assim, só o mais importante, o mais interessante aqui para vocês também. Então, deixa aqui no comentário o feedback de vocês, se vocês querem que a gente faça essa cobertura desse evento que vai rolar. E aí, continuando, meus amigos, Para começar, a lenda dos jogos de luta, Justin Wong se juntará a Vichels para ajudar a ensinar aos fãs mais sobre o próximo jogo. Embora não tenhamos muito mais a dizer sobre o que exatamente veremos aqui, mais análises dos profissionais definitivamente ajudarão a coçar os fãs até a próxima revelação e eventual lançamento. Até agora, a maior parte da jogabilidade Street Fighter 6 que vimos e experimentamos foi da versão beta de oito characters, de personagens no caso como Ryu, Chun-Li, Ken, Juri, Guile, Jamie, Luke e Kimberly. Agora, em 2023, no entanto, e o lançamento do Street Fighter 6 sendo daqui a apenas seis meses, será interessante ver se a Capcom usará uma compilação atualizada para esta série de stream com potencialmente novos lutadores na mistura. Isso daqui seria foda demais se eles fizessem, começassem esse streaming, né, para poder mostrar mais para a gente dos personagens já existentes e aproveitassem para poder colocar ali, por exemplo, Honda, Dawson e Blanca, pelo menos, que já foram anunciados aí há bastante tempo na Tokyo Game Show e nessa última beta que rolou, eles não incluíram esses três personagens. Então, seria o momento perfeito para eles fazerem isso. E aí, cara, no final da Capcom Cup, que a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, rapidinho também, né, quando eles anunciassem, por exemplo, Kemi, Zangief e Lily, que são os três últimos personagens que eles não mostraram ainda, aí eles anunciam uma beta com o restante, entendeu? Com os quatro últimos que eles mostraram no The Game Awards, por exemplo. Vamos torcer para que seja dessa forma, mas vamos terminar a notícia aqui, ó. Não queremos nos antecipar, mas só podemos esperar que a Metro City Academy possa, eventualmente, evoluir para transmissões ao vivo semelhante às que vimos da Capcom no passado, onde eles mostravam aos fãs os próximos personagens e tudo que eles podem fazer. Mesmo que não, pelo menos os fãs podem esperar por mais ação de Street Fighter 6 já nesta sexta-feira. Isso aqui que eles estão mencionando é aquele Street Fighter Update que eles fazem pra gente, né, que tinha o Winter Update, Summer Update e tal, que é um evento focado de Street Fighter mesmo, onde eles pegam ali os personagens que foram anunciados e dão aquela destrinchada pra gente. Ou então eles anunciam ali os personagens e já aproveitam para poder mostrar um pouco deles pra nós, entendeu? Eu acho que seria muito válido esse tipo de evento também, mas como vocês viram aqui, vai ser um evento que vai começar agora nesta sexta-feira e vai se seguir durante as próximas semanas com outros convidados. O primeiro vai ser o nosso querido Justin Wong e esse aqui é o Twitch oficial, meus amigos. Deixa eu até abrir aqui para poder mostrar pra vocês. lá no perfil oficial da Capcom, onde eles falam exatamente sobre isso. Aquele textinho que eu acabei de ler pra vocês, com o dia certinho, o horário, o primeiro convidado e aonde vocês irão acompanhar. E, obviamente, a capa aqui mostrando o nosso querido Justin Wong também. Isso daqui, né, meus amigos, eles estão fazendo justamente pra poder manter aquele hype da galera ativo enquanto a gente não tem aí mais novidades de Street Fighter 6. Que deve acontecer, inclusive, nós já fizemos vídeos sobre isso na final da Capcom Cup, que acontece no mês de fevereiro. Inclusive, eu até deixei separado isso daqui pra poder relembrá-los, meus amigos. Aqui estão as informações da Capcom Cup. Join us in person February 14 até 19 em Hollywood pra última edição da Capcom Cup aí, que teremos o Street Fighter 5 e tudo mais. E eu acho que é aqui que eles vão apresentar pra gente Zangief, Kemi e Lily, que são os três últimos personagens. E eu acredito também que eles vão aproveitar o embalo aí e já trazer uma beta também pra gente, cara. Mais uma, né, com mais personagens aí pra gente poder experimentar. Mas, enquanto isso não acontece, nós seguimos aqui, meus amigos, sedentos aí por mais novidades. E eu acho que esse streaming, esse Metro City Academy que eles vão trazer vai ser muito bem-vindo aí pra gente poder continuar por dentro das novidades de Street Fighter 6 e até mesmo ver um pouco mais profundamente sobre o jogo, né, entender mais como é que ele funciona porque lá no beta, inclusive, no modo treino e tal, não tem como a gente experimentar demais. A não ser que a gente entrasse numa sala extremamente vazia pra gente poder sair brincando e tudo. Mas, com certeza, esse insight que eles vão passar pra gente vai ajudar pra caramba pra gente poder ter uma melhor noção do jogo. Então, agora eu quero saber de você aí, aqueles espectadores que estão assistindo agora, o que vocês acharam dessa iniciativa da Capcom com esse Metro City Academy que começa na próxima sexta-feira? Se vocês acharam legal aí a ideia e tudo. E se vocês querem também que a gente faça a cobertura desse evento aqui trazendo, vamos dizer assim, a nata, né, do que eles vão apresentar aí, de coisas legais pra vocês aqui no canal. Eu vou adorar ver os comentários de todos, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam aí de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos! E aí E aí